No quadro viver bem o assunto é hipertensão arterial ou pressão alta. A doença considerada silenciosa está relacionada a vários problemas de saúde como infarto, insuficiência cardíaca e renal. Os dados preocupam. De acordo com a sociedade brasileira de hipertensão, em torno de 30% da população adulta do país sofre com a doença. Será que dá para prevenir? Quais são os primeiros sintomas? Hipertensão tem cura? Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico cardiologista, o doutor Álvaro Catani. Doutor, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado Carolina pelo convite de estar aqui para esclarecer um assunto que 30% da população brasileira tem, né? A patologia talvez mais prevalente. Doutor, existe uma causa específica para o desenvolvimento da hipertensão? Quando a gente fala de fatores de risco, quais são eles? Bom, Carolina, assim, se a gente for pegar o universo de hipertensos, o que acontece? 10%, 5% a 10% a gente tem uma causa direta de hipertensão. É a pessoa que tem um problema de estiróide que a pressão vai subir, que é tratável. Um problema renal que a pressão vai subir, tratável. Ela tem um tumor que produz uma substância que faz a pressão subir. tratável. O resto, 90%, é hereditário. Então a gente, é muito fácil, vovó hipertenso, pais hipertensos, a minha chance de ser hipertenso é muito grande. Está no nosso código genético. E aí por fatores ambientais, e aí entra os fatores de risco, obesidade, tabagismo, sedentarismo e dos principais fatores hoje para hipertensão que é o estresse. Faz com que esse código, essa alteração no código genético, como se abrisse uma chavinha e aparecesse a hipertensão arterial. Infelizmente, hoje, o que acontece? Uma vez que a hipertensão se desenvolve, não tem como fechar de volta essa alteração e a pessoa fica hipertensa. Sobre os sintomas, a gente fala que é uma doença silenciosa, às vezes as pessoas não percebem que tem uma alteração na pressão. Como que acontece esse diagnóstico, doutor, para se chegar a um caso de hipertensão? A gente fala sempre que a pressão alta é, eu só sei que estou com pressão alta aferindo a pressão. De outra forma, é muito difícil. Não existem sintomas específicos para a pressão alta. Ah, aquela dor na nuca é pressão alta. Não sei. Ah, aquele zumbido é dor na nuca. Aquela tontura é dor. Não, os sintomas são muito inespecíficos. De repente é um mal-estar, é um zumbidinho, uma dorzinha de cabeça leve. Mas é muito frustro. Às vezes pode ser por estafa. E a única forma de a gente saber é aferindo a pressão. Por isso que a pressão é muito traiçoeira. Porque a gente só sabe que está hipertenso aferindo a pressão. Doutor, até vou aproveitar aqui para lhe perguntar. E a ferir em casa? Muitas pessoas têm o aparelhinho, o aparelhinho da mãe, do tio, do avô, pega emprestado. A ferir em casa é válido? É melhor ir até uma unidade básica de saúde? Procurar um profissional para fazer esse acompanhamento? Isso é muito novo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou agora, faz pouquíssimos dias, o regramento sobre a ferição. E validando a ferição de pressão em casa. O que aconteceu recentemente? O que vinha acontecendo? Existem muitas pessoas com aparelhos de pressão de procedência muito duvidosa, de qualidade ruim. E o que aconteceu no mercado? Muitos aparelhos hoje, certificados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, certificados por várias empresas de certificação, vários órgãos de certificação. Isso deu muita segurança para a sociedade de falar assim, não, faça a ferição da pressão em casa. Só que o que foi a recomendação? E o pulo do gato foi o seguinte, eu vou fazer a ferição em casa, mas eu vou dar a recomendação de como fazer. Então, gente, aparelho de pressão de braço, de pulso, a variabilidade é muito grande. Então, se eu vou ter um aparelho de pressão, um aparelho certificado e de braço. E muitos cuidados com a medida. Eu preciso estar sentado, recostado, os pés um do lado do outro, bexiga cheia não pode, a pressão sobe, eu vou no banheiro fazer xixi antes. Cinco minutos, tranquilo. Eu não posso estar conversando na hora da ferição. E a recomendação, Caroline, é, são três medidas com intervalo de pelo menos um minuto em cada medida. E a gente faz uma média de pressão. Então, assim, isso é muito novo. É uma recomendação bastante recente de que, sim, vale a pena ferir pressão em casa. Só que tem que a ferida de forma adequada. Correto. No que se refere à prevenção, doutor, como evitar a doença? Dá para evitar a hipertensão? É, como eu falei no começo, Caroline, É muito difícil porque está no nosso código genético, né? É um conjunto, né? 90% dos hipertensos é familiar, vem de família, está lá o código genético. Qual que é a sacada, o pulo do gato é? Quanto mais tempo a gente fizer com que a hipertensão apareça, legal, muito melhor. Mas o que acontece? O que a gente está vendo na prática hoje? Muita cobrança, muito estresse, muita coisa no mercado de trabalho E está fazendo com aquela hipertensão Porque, classicamente, a pressão familiar aparecia entre os 30 e os 50 anos. Hoje a gente está vendo meninos chegando no consultório com 20, 21, 22 anos Muito novo hipertenso E quando a gente faz a investigação para ver se é secundária Ah, uma alteração de tiroides, alguma coisa Não, não tem nada, é familiar. Então, aquilo que deveria aparecer depois dos 30, está aparecendo nos 20 Muito cedo E esse fator é o estresse Então, assim, formas de trabalhar isso Trabalhar estresse, trabalhar atividade física Quanto mais cedo Peso, controle alimentar Quanto mais cedo a gente trabalhar isso Lógico, mais tarde vai aparecer a hipertensão Para quem tem hipertensão A possibilidade de ter essa hipertensão familiar Mas os hábitos de vida saudáveis fazem a diferença, né? Doutora, a hipertensão a gente sabe que não tem cura Mas que ela pode ser controlada, né? E para esse controle, o acompanhamento médico e o uso da medicação indicada É muito importante Não adianta comprar a medicação, tomar uma semana e não tomar mais Não, é o que a gente, nessa história da ferição de pressão domiciliar Ela vem muito de encontro o que a gente tem falado Que é o autocuidado da hipertensão Quando a pessoa vem consultar comigo que é hipertensa O que que acontece? Eu passo remédio e eu falo para ela Olha, você toma remédio dessa forma Um de manhã, um à noite, tá? Faz atividade física Controla o sal na comida Controla o peso Controla os outros fatores que tem Se tem colesterol alto, se vão baixar Se tem algumas outras coisas Diabetes, vão controlar o diabetes Então, são vários fatores que a gente tem que controlar Mas o que a gente está fazendo ali, Carolina? A gente está co-participando no tratamento Eu estou passando uma orientação e essa orientação A gente espera que seja seguida Porque se a pessoa não se adequa ao tratamento É muito difícil a gente evitar os impactos futuros Por exemplo, não toma o remédio como devo Olha, para frente, o que a gente tem de complicação? Como tu falou no começo A hipertensão complica como? Insuficiência cardíaca, infarto, AVC, o que é o derrame Então, essas coisas, se a gente não controla aqui A gente antecipa esses eventos Então, assim, o controle adequado dos fatores E controle adequado da pressão É extremamente importante Ah, o médico passou um remédio para tomar de manhã e de noite Eu não quero tomar de manhã e de noite Só quero tomar uma vez por dia Conversa com o teu médico Eu acho que isso é importante Como é um tratamento crônico a longo prazo Essa conversa entre você e o teu médico É extremamente importante Olha, eu quero um remédio que tome uma vez por dia Tem vários Eu consigo fazer essa mudança de remédio Mas precisa ter esse diálogo para fazer esse acerto Até sobre a adaptação da medicação Exato Caso não seja adaptado Pode conversar com o médico para ter essa troca Deve conversar Os remédios de hipertensão, como a gente sabe Não são totalmente 100% isentos de efeitos colaterais Então, alguns têm efeitos colaterais Se aparece algum, conversa com o seu médico Olha, enxou as pernas Ou está dando tosse Vai conversar com o seu médico para fazer uma troca Para adequar, para tirar esses efeitos colaterais Que não são legais Porque eu vou usar um remédio a longo prazo E uma coisa importante que a gente tem também, Carolina É, desde 2000, a gente tem estudos mostrando o quê? Que se eu faço um tratamento adequado para hipertensão arterial Tratamento não farmacológico Eu estou bem na dieta Eu estou bem no exercício físico Eu diminuí meu peso Estou legal? Tem estudos que tiraram o remédio E deixaram só esse tratamento não farmacológico E observaram o que aconteceu Em 10 anos, 60% não precisaram voltar a tomar remédio Só com o não farmacológico, controlou a hipertensão Então, assim, não é porque eu comecei remédio Que eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida Se eu conseguir controlar o não farmacológico Quer dizer, controlar os meus fatores Eu consigo ter uma vida de hipertenso Sem precisar tomar remédio Tá certo Então, sobre hipertensão arterial O entrevistado de hoje foi o médico cardiologista O doutor Álvaro Catani Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua presença E pela entrevista de hoje Obrigado pelo convite, Carolina Obrigado a todos